Um dos principais teóricos da pós-modernidade no mundo, o sociólogo francês e professor da Universidade de Paris V, Michel Maffezoli, fez nesta segunda-feira a conferência de abertura do segundo Seminário Internacional de Educação realizado pela Secretaria Estadual de Educação. O pensador falou sobre a juventude e a cultura no século XXI, tema central do evento. Cerca de 25 mil professores estão participando do encontro. Professor da Universidade René Descartes, em Paris, o sociólogo francês Michel Maffezoli se debruça sobre a tribalização, educação e pós-modernidade em seus estudos. Em sua conferência, o professor afirmou que a humanidade vive um momento no qual o indivíduo volta a se conectar com a comunidade graças às redes sociais e à internet. Para lidar com a nova juventude que se cria nesse contexto, a educação precisa se reinventar. Penso que é preciso passar da educação para a iniciação. A iniciação é um processo de acompanhamento. Quer dizer que não há expertos, sábios, educadores, mas acompanhantes. Se passarmos da educação para a iniciação, entraremos em contato com essa nova cultura juvenil. Se passarmos da educação para a iniciação, que serão em fase, que serão em conexão com essa cultura juvenil. Maffezoli acredita que o modelo de educação adotado atualmente é vertical, enquanto que os jovens de hoje enxergam o mundo na horizontal. Na prática, a juventude não dá tanta importância às instituições que antes detinham autoridade, como a escola, por exemplo, porque podem obter todo o conhecimento de que precisam a um clique de distância. Para o secretário da Educação do Estado, José Clóvis de Azevedo, a escola lida com diversos perfis de alunos e é o papel dela lidar com cada um de sua diferença. Nós temos juventudes diversas, tanto na questão cultural, como racial, como na questão de gênero, na questão socioeconômica. E cada uma dessas juventudes tem as suas formas de pensar, seus imaginários, e, portanto, demandam uma ação pedagógica diferenciada que contemple as suas necessidades. Então, o debate vai possibilitar que os nossos professores aprofundem essa discussão e comecem a construir sínteses que possam ser transformadas em ação didática, pedagógica, que favoreçam a nossa juventude. Se a juventude contemporânea combina manifestações pela internet e vai às ruas exigir mudanças, mas Fessoli acredita o fenômeno a um momento de mutuação no qual passamos do racional ao emocional. É preciso se equilibrar neste momento, quando olhamos a história do homem, e é preciso lidar com isso. Ressalto que há uma cultura, uma mutuação e que é preciso a reconhecer e acompanhar. A segunda edição deste ano do SISU recebeu mais de 530 mil inscrições até ontem. De acordo com o Ministério da Educação, para participar o estudante precisa ter feito o Enem de 2013 e obtido nota acima de zero na redação. As inscrições vão até amanhã. O resultado da primeira chamada do SISU sairá no dia 6 de junho. Foi inaugurado hoje pela manhã em Porto Alegre um tapete de serragem com o tema da Copa do Mundo. A obra é do artista plástico Luiz Henrique Lima. A obra tem como objetivo divulgar o município e atrair visitantes para a celebração do Corpus Christi, que acontece no dia 19 de junho. O tapete de serragem é uma tradição da comunidade de Flores da Cunha, que iniciou há 50 anos e é presente na Prefeitura da cidade a Porto Alegre. O prefeito José Fortunati é natural da cidade serrana. A obra está exposta na área central do primeiro piso do mercado público em Porto Alegre. A 6ª Divisão do Exército realiza hoje uma ação cívico-social na Vila Tronco e no Mirante do Morro Santa Tereza, pontos da região sul da capital. Instituições municipais e estaduais participam da atividade até às 5 da tarde. As Forças Armadas colocaram mais de 20 médicos à disposição para atendimento de diversas modalidades. Moradores das comunidades puderam fazer exames de hepatite, sífilis, HIV, colesterol e glicose. A Brigada Militar valorizou o trabalho em parceria com a Marinha e o Exército, lembrando a proximidade da realização do Torneio Mundial de Futebol. Com a Copa vai ficar muito legado físico, mas o mais importante é esse legado entre as instituições. O pessoal do Exército nos convidou no mês passado para participar de uma reunião. Perceberam que a Brigada Militar já está trabalhando aqui há um bom tempo, eu estou há três anos aqui no Comando do Território da Paz, então a gente tem muito contato com os líderes comunitários. Então foi muito bom para o Exército ter nos convidado, porque daí a gente chama a comunidade, verifica qual o local, qual a especialidade que estava faltando de médico, qual o melhor horário, qual o melhor dia da semana também. Então é muito importante esses contatos entre as instituições. Quem ganha é a comunidade, com certeza. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE, notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição às sétima da noite, voltamos amanhã ao meio-dia e trinta. Até lá. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL